E aí, tudo bem com você? Bom, o concurso público está concretizado na nossa Constituição Federal de 88 e, como já disse em um julgado ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, esse instrumento possui, abre aspas, duas qualidades essenciais, ser concurso, o que implica genuína competição sem cartas marcadas e ser público, no duplo sentido de certame transparente e de controle amplo de sua integridade. E esse é o tema do Entender Direito de hoje. E agora a gente vai direto aqui, bora olhar para o nosso telão porque eu já estou com os meus dois convidados de hoje aqui do Entender Direito. Nós vamos conversar com o doutor Fábio Lins, que é professor, advogado, mestre em Direito Público, doutor em Direito Administrativo e procurador do Estado de Alagoas. Como é que vai Alagoas, doutor Fábio? Muito bem-vindo aqui ao Entender Direito. Olá, eu gostaria de saudar a todos, dizer que Alagoas vai bem e espero que todo o Brasil tenha a oportunidade de ter um debate de alto nível sobre esse tema tão relevante que é o concurso público. Gostaria de saudar o meu amigo Renan Freitas, todo o pessoal aí da produção do programa, do STJ e dizer da minha satisfação estar aqui com vocês neste dia. Com certeza, a satisfação é toda nossa, viu doutor Fábio? Como você já antecipou, estamos aqui também com o doutor Renan Freitas, que é advogado, presidente do Instituto de Estudos Aplicados à Seleção Pública e autor do livro Concurso Público, um análise jurisprudencial e doutrinário. Doutor Renan, muito bem-vindo também. Muito obrigado, Fátima. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Espero aqui junto do meu colega doutor Fábio, trazermos conhecimentos e experiências da prática profissional nesta área que é tão importante para o universo do brasileiro, que é o acesso à função pública mediante o instrumento democrático do concurso público. E eu já começo com você, doutor Renan Freitas. A gente vê aí muitos candidatos insatisfeitos com algum embrólio, algum percalço nesse caminho aí a atingir o serviço público e impetra mandado de segurança no judiciário por algum motivo, alguma insatisfação. Eu gostaria de saber se essa ação, o mandado de segurança, é realmente o meio mais adequado para se buscar o judiciário? Eu tenho que começar essa resposta com todo bom advogado, dizendo que depende, Fátima. Por que que depende? Porque nós não temos dentro do mandado de segurança a instrução probatória. Não tem uma dilação dentro desse processo. Então, o candidato que vai impetrar o mandado de segurança, ele tem que mostrar que ele tem um direito, que esse direito está comprovado de plano e, portanto, ele não precisa de outras provas. Agora, em muitas das fases de concurso público, esse sujeito vai precisar, talvez, de uma perícia, como é o caso de uma reprovação na etapa médica. Se eu preciso de uma perícia judicial e não consigo chegar na solução deste processo sem a realização dela, o mandado de segurança não é a via adequada. Por isso, a jurisprudência de todos os nossos tribunais, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, diz que não é a via adequada quando as provas não forem de plano contundentes e aptas a demonstrar a liquidez e certeza desse direito. Doutor Fábio, e haveria algum ranking de questionamentos mais comuns na judicialização em assuntos relacionados a concurso público? Bom, eu acho que é importante a gente destacar inicialmente que, de fato, o concurso público é um tema no Brasil que é bastante judicializado. Isso tem um aspecto bastante positivo, o fato de que as pessoas procuram ter acesso à justiça, mas, por outro lado, também traz alguns inconvenientes, que é o fato, por exemplo, do concurso público, muitas vezes, no Brasil, demorar muito tempo para ser concluído e, muitas vezes, os candidatos permanecem na disputa em uma situação, de certa forma, precária. Mas, evidentemente, que quando a administração pública não atende aos dispositivos da Constituição, da legislação, os candidatos devem, sim, procurar o Poder Judiciário. Eu diria que, na ordem, pelo menos três grandes áreas são muito questionadas. Primeiro, a definição dos requisitos de participação dos candidatos no edital. Sempre há questionamentos em relação a requisitos de acesso aos cargos públicos que estão previstos no edital, como idade mínima, altura, peso, questões de gênero, questões raciais também. Também há questionamentos em relação às provas. Muitas vezes, a administração pública e os candidatos divergem, têm entendimentos diferentes em relação à correção das provas, provas objetivas, provas discursivas, provas práticas, provas orais, também na fase de títulos. E o terceiro grande momento de questionamentos se dá quando dá convocação dos aprovados. Então, há muitos problemas em relação à nomeação dos candidatos, se eles têm direito ou não, preterição. Tudo isso acaba sendo objeto de questionamento perante o Poder Judiciário. Doutor Renan, sobre essa questão de cotas, existe a obrigatoriedade para que os certames tenham essa porcentagem de cotas para PCDs, pessoas com deficiência, e também para negros que estão incluídos aí pretos e pardos. Eu gostaria que o senhor explicasse, então, qual a porcentagem obrigatória para que os concursos sejam validados e essa questão também do edital, para estabelecer. Será que o edital pode estabelecer algum tipo de verificação de auto-identificação dos candidatos? Perfeito. Nós temos que entender que o Brasil, como um país muito grande, nós temos a soberania dos estados, cada estado vai legislar de acordo com aquilo que ele entende que é o adequado com relação às ações afirmativas. Nós temos como norte, porque eu não posso falar de todos os estados, nem lembrar isso de cabeça, mas nós temos como norte a legislação federal. A legislação federal vai trazer aqui a hipótese de reserva de 20% de vagas aos negros ou pardos. Mas, a título de comparação, no estado de Santa Catarina, no qual há resíduo, não existe, para efeito de concurso público a nível estadual, uma legislação prevendo um percentual de vagas aos cotistas. Não existe. Em Santa Catarina não existe essa lei. Então, obviamente, que alguém que se perceba negro ou pardo em Santa Catarina não vai concorrer a vagas reservadas. Mas, utilizando-se a legislação federal como uma base para esse nosso debate, que hoje está a nossa conversa, nós temos que respeitar um percentual de 20% dessas vagas. Agora, veja, quando a gente fala em reservar um percentual de vagas, nós temos que discutir se essas vagas vão incidir sobre todas aquelas ofertadas no edital ou se essas vagas vão ser reservadas especificamente para esse grupo destinatário da ação afirmativa. Eu vou dar um exemplo aqui, se me permite a liberdade de alongar um pouco. Quando nós temos um concurso público, por exemplo, uma carreira de tribunal, eu posso ter ali talvez vagas em diversos polos, mas se eu abrisse uma única vaga para cada polo, como é que eu pego 20% de um? Eu não tenho condições de dar nenhuma vaga para um negro ou um cotista pardo, porque 20% de um não tem como. Então, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, isso foi decidido lá na DC41, eles interpretaram que o percentual de vagas destinadas à ação afirmativa, ele incide sob a totalidade, porque o administrador poderia simplesmente abrir uma vaga para cada região, sendo o mesmo cargo ser provido, e ninguém seria beneficiado dessa ação afirmativa. Então, quando a gente fala de ação afirmativa no Brasil, ainda é um ponto muito controverso. nós temos estados que colocam um percentual diferente, como é o caso do estado do Rio Grande do Sul, o percentual por lei é de 16%, temos estados que resguardam o mínimo de 5%, mas não dizem o máximo, e aí o edital vai trazer esses regramentos. E justamente por ser um tema tão complexo, e aqui eu, inclusive, convido o professor Fábio a falar um pouco a respeito disso, que eu sei que ele tem bastante expertise nessa área, nós temos um fator de discriminação quando este indivíduo faz um concurso público e é considerado cotista, e esse mesmo indivíduo faz um segundo concurso e não é considerado cotista. Então, nesses casos, nós temos uma grave insegurança jurídica. Temos alguns bons precedentes, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto de tribunais estaduais, que amparam esse candidato que teve um reconhecimento pretérito, mas ainda é um problema. Porque, de fato, existe fraude? Existe. Existem mecanismos para coibir essa fraude? Existem. São lícitos? Sim, o Supremo já reconheceu isso na DC41. Mas o problema e o ponto de inflexão que nós temos hoje é com relação ao indivíduo que, em três certames, é considerado cotista. No quarto, ele já não é mais. Então, isso realmente é um problema. Para quem quer entender direito, não tem solução. É falta de legislação o nosso problema, falta de coerência por parte da administração pública. E aí vai repercutindo o que nós conversamos antes, no primeiro ponto. O reflexo é a demanda judicial, porque o sujeito não entende que ele é cotista em um certame e deixou de ser magicamente quando realiza um segundo. Entendi. Gostaria de contribuir também em relação a essa discussão. Por favor. Dizer assim, que duas coisas devem ser colocadas nos seus devidos lugares. Em primeiro lugar, a necessidade, sim, da implantação de políticas afirmativas, de ações afirmativas para garantir o acesso igualitário aos cargos e empregos públicos. na administração pública brasileira. Isso foi evidenciado agora com a renovação da lei federal das cotas. Houve uma nova lei que provocou por mais de 10 anos essa política de cotas raciais nos concursos públicos. Também é importante destacar que, por enquanto, esse entendimento depende do regramento de cada ente federativo. Então, a União tem a sua lei, vários estados da federação também, municípios, mas é importante que haja a ampliação desse direito, do reconhecimento dessa necessidade de atuação do Estado em prol desses segmentos que durante muito tempo foram tão discriminados. Isso é algo que ninguém aqui está discutindo, a relevância das cotas. Mas, certamente, o aperfeiçoamento do modelo de implementação, de operacionalização das cotas, isso também é uma necessidade que se faz presente. A questão da autodeclaração, da heteroidentificação, tudo isso, muitas vezes, gera uma grande insegurança jurídica nas disputas. Pessoas, muitas vezes, de boa índole, são prejudicadas e deveriam ter o direito reconhecido, não têm. E, em outros casos, pessoas má-intencionadas acabam ocupando cargos que não deveriam ocupar. Então, é importante que haja uma definição, seja por parte da legislação, seja por parte da administração pública nos editais, seja a partir da atuação do Poder Judiciário definindo uma jurisprudência firme e sólida a esse respeito de normas que sejam cada vez mais objetivas para evitar casuísmos e evitar também fraudes. Na ausência de um amparo legislativo para direcionar melhor essa questão da autodeclaração, eu acho que o Judiciário tem um papel bem fundamental nesse ponto. Doutor Fábio, ainda com você, o STJ já julgou vários casos de mulheres grávidas no momento do teste de aptidão física. E estas requereram a mudança de data. Eu gostaria de saber se isso realmente é possível, o que acontece aí com a data, ou então em relação à equidade também, né? Porque a candidata está grávida no momento do teste de aptidão física e aí vai sair, digamos, em vantagem com relação a quem já fez naquele momento e postergando essa data para que ela faça esse teste? Eu acho que a gente tem que entender que, em primeiro lugar, o objetivo aí do legislador é proteger a criança, proteger a gestante, dar a essas pessoas que estão na posição de fragilidade, né? Seja mãe, seja criança, um tratamento acolhedor. E muitas vezes a gente se preocupa muito com a questão da isonomia como se fosse algo que dependesse de um tratamento de absoluta igualdade, né? Quando, na verdade, a isonomia pressupõe um tratamento diferenciado para os desiguais. Então, se essa pessoa tem uma condição diferenciada e é uma condição que deve ser bastante prestigiada pelo ordenamento jurídico, que é a maternidade, evidentemente que ela tem que ter um tratamento mais favorecido, né? Não favorecido no sentido de dar uma vantagem, porque não se trata de uma vantagem, mas apenas o reconhecimento do direito dessa pessoa participar da disputa, realizando o teste físico no momento adequado, no momento oportuno. Então, não considero que isso seja, de alguma forma, inconstitucional ou discriminatório, pelo contrário. É uma medida muito importante para garantir que a gestante que está disputando o concurso possa, no momento em que ela tenha realmente condições de realizar o teste de aptidão física, fazê-lo, né? E isso também deve se estender a outras situações, não apenas no teste de aptidão física, né? Mas, muitas vezes, inclusive no curso de formação, quando a candidata está matriculada no curso, mas ela não tem condições de frequentar o curso, porque está prestes a dar à luz ou está com uma criança recém-nascida, né? E que ela tem que estar dando assistência 24 horas por dia. Então, o ordenamento jurídico tem que dar um tratamento adequado a essas pessoas que tanto necessitam desse amparo legal. Doutor Renan, o Superior Tribunal de Justiça, com base na jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal, fala, então, assim como o doutor Fábio bem ressaltou, que é possível, sim, essa remarcação na condição de uma gestante do teste de aptidão física. Mas outras alegações, por exemplo, uma doença casual, enfim, a gente passou por essa pandemia da Covid-19, é possível a realização ou remarcação desse teste para candidatos que alegam algum outro motivo? Eu quero fazer a ligação aqui, Fátima, entre aquilo que o professor Fábio acabou de nos explicar e fazer um confronto. Então, já vou responder aqui a respeito dessa tua pergunta, mas é importante ver que o Superior Tribunal de Justiça, com um acordo superior, ele não vai simplesmente julgar um caso em concreto. É muito difícil que isso aconteça, talvez na via do recurso ordinário, quando a ação já inicia num tribunal. Mas o que nós temos muito frequentemente é que temas de repercussão geral, eles costumam ser mitigados. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, colocam ali um tema e depois eles acabam mitigando esse tema, inserindo neles algumas exceções. No caso do tema 973, o Supremo Tribunal Federal, ele realizou uma mitigação do tema 335, que já é a resposta da tua pergunta. O Supremo, no tema 335, ele nos disse o seguinte, olha, eu tenho que fazer um concurso público, e tem 5 mil, 10 mil, enfim, tem uma infinidade de pessoas participando. Se eu for considerar a situação específica de cada um, esse está com dor de dente, aquele amanhã faleceu, aquele ali não teve uma boa noite de sono, enfim, por mais que essa seja uma situação injusta, eu não tenho condições de esperar a vida inteira um concurso público que vai levar aqui 50 anos para terminar. Então, no tema 335, o Supremo disse o seguinte, no teste de aptidão física, especificamente no teste de aptidão física, se o candidato inventar um motivo, ele remarca a prova, tem mais tempo para treinar o físico dele e depois ele passa. Isso é quebrar a isonomia. Então, com relação à aptidão física, ela tem que ser demonstrada na hora. e aí não comportaria exceções. Só que este tema trouxe um prejuízo severo às mulheres. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal recuperou essa discussão e no tema 973, também de repercussão geral, ele disse, olha, veja bem, aqui tem um ponto que nós não pensamos quando decidimos o tema 335. E a situação da mulher? Eu vou submeter uma gestante a um teste de aptidão física, podendo trazer risco à maternidade, ao nascituro? Não posso fazer isso. Então, nasceu o tema 973, que deu essa possibilidade de a mulher conseguir remarcar o teste de aptidão física. Porque, veja, não é um direito da mulher, é um direito previsto na Constituição de proteção à maternidade como um todo. Então, não é o direito exclusivo da mulher, mas o direito do nascituro e o direito de constituição de família. Imagina, por exemplo, Fátima, que você, como mulher, pode prestar um concurso público e o concurso, por algum motivo, como a gente teve recentemente agora, o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, que foi suspenso por decisão do Tribunal de Contas, que aí você tem que dar uma pausa na sua carreira. Olha, eu tenho que ter um filho, o concurso público está travado, eu vou ter um filho. E aí, na outra semana, o concurso retoma. Você vai ter um prejuízo. Então, a mulher não pode, já que ela é a única que pode engravidar, ela não pode ficar à mercê de fatos que ela não controla. Então, este tema 973 foi uma retomada do Supremo Tribunal Federal para entender que comportam exceções ao tema 335. Agora, o que é que nós temos de efetivo hoje? Inclusive com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Estamos fazendo agora uma nova expansão dessas exceções. Porque, como o professor Fábio bem nos disse, uma mulher que precisa participar de um curso de formação policial, como um exemplo, vai fazer muita força física. Imagina alguém que vai participar de um curso de formação de bombeiro. Vai ter que nadar em alto mar, vai ter que enfrentar incêndio. Imagina uma mulher lá de seis, sete meses fazendo isso. Então, nós temos já a decisão do Superior Tribunal de Justiça que ampliou o tema 973, porque utilizou da ratio decidente, que são as razões de decidir, para entender que a mulher, ainda que já tenha ganho o bebê, se esse prazo for muito curto, entre a aplicação da prova e o prazo em que ela teve o nascimento do bebê, que ela tem o direito de remarcar. Como o Superior Tribunal de Justiça vai analisar só em óbice de uma eventual violação à lei, não vai analisar o caso concreto, ele não tem muitos precedentes nesse caso. Mas nós já temos precedentes do STJ. Professor Fábio, com relação à previsão editalícia, eu gostaria de saber se é possível haver questões cobradas aos candidatos sobre assuntos que fogem dessa previsão edital e se esse rol, previsto no edital ainda na fase editalícia, ele seria exaustivo ou apenas um rumo, um norte exemplificativo? Uma pergunta muito interessante, porque a gente tem que definir inicialmente o que seria exatamente a questão que foge do rol de disciplinas ou de temas estabelecidos no edital, porque uma coisa é você, dentro de uma temática macro, explorar subtemas. E aí, de fato, não dá para exigir que o edital contemple de forma exaustiva, taxativa, números clausos, todas as temáticas que poderiam ser eventualmente abordadas em questões de concurso público. Mas, da mesma forma, não seria admissível que a banca selecionasse questões cujos temas não estão contemplados nos macro temas do edital. Então, eu vou dar um exemplo para facilitar a compreensão. Imaginemos que em um concurso da área jurídica, você estabeleça algumas disciplinas jurídicas, direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito penal, mas não prevê nenhuma questão, não prevê lá no temário direito do trabalho. Então, não seria possível haver a formulação de uma questão sobre FGTS, sobre férias, sobre dispensa com justa causa, sem justa causa. Então, veja, agora, quando a gente fala de direito administrativo, muitas vezes o edital não esmiúça todos os temas possíveis dentro dessa disciplina. Então, de repente, ele só prevê assim, servidor público. É um tema geral. Então, isso não impede que a banca venha cobrar sub-temas como posse dos candidatos, exercício, remoção, readaptação. Então, é importante a gente entender essas duas situações. que, se de um lado é possível você explorar sub-temas que não estão expressamente previstos no edital, por outro, não é possível criar questões que digam respeito a temáticas gerais que não estão previstos no edital. Pelo menos, esse é o entendimento que eu considero mais razoável, que está mais de acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao edital, e evita, portanto, o elemento surpresa, que é tão maléfico aqui nessa situação de seleção do serviço público. Porque os candidatos se comportam de acordo com as expectativas geradas pela administração pública. O princípio da confiança recíproca, da lealdade da administração pública, que afirmou ali no edital, com todas as letras, que irá realizar questionamentos sobre aqueles assuntos. Então, penso dessa forma que há que se interpretar o que significa a expressão questão que foge do temário previsto no edital. Professor Dr. Fábio, eu gostaria de saber, então, ainda em relação a essa previsão editalícia, quanto a uma legislação posterior à publicação do edital, é possível que haja essa cobrança para os candidatos? De questões relacionadas a essa legislação que sobrevier? É um tema bastante polêmico, mas vou manifestar a minha opinião. Quando o edital estabelece, por exemplo, o tema sem especificar a legislação, aí fica mais fácil. Por exemplo, ele diz assim, licitações e contratos. Então, não identificou com clareza, com precisão, qual é a legislação. Então, você tem que conhecer tudo que diga respeito a essa temática. Então, se sobrevém uma nova lei, você tem que conhecê-la, porque no momento da prova é ela que está em vigor. Agora, seria mais, digamos assim, discutível quando, por exemplo, o edital estabelecesse que aquelas leis específicas citadas, serão objeto de questionamentos. Agora, veja, se uma lei é alterada, é a mesma lei, com alteração. Então, evidentemente, você tem que conhecer o texto da lei atual. Então, não vejo problema nesse sentido. Doutor Fábio, eu gostaria de saber, então, até que ponto o judiciário pode intervir nos atos administrativos da comissão organizadora de um concurso público? Por exemplo, em questões objetivas, enfim, questões dissertativas. Mas isso é possível? Primeiramente, a gente tem que firmar o entendimento de que todos os áreas do concurso público estão sujeitos a controle, inclusive controle judicial. Então, não existe mais nenhum campo imune a controle. Aquela área sobre a qual a administração pública vai atuar com supremacia absoluta e que não haja possibilidade de sindicabilidade pelo poder judiciário. Então, isso é a primeira premissa que tem que ser assentada. Então, após essa primeira premissa, é importante a gente perceber que também deve haver o reconhecimento da discricionariedade técnica da banca examinadora, sob pena de haver uma substituição da decisão das bancas pela decisão do poder judiciário. Na verdade, o órgão técnico, que supostamente tem expertise para elaborar aquelas questões e para corrigi-las, é a banca. Então, deve-se partir desse reconhecimento inicial. Mas, evidentemente, que a banca comete erros. E erros acontecem, muitas vezes, com a frequência maior que se espera. Então, não são poucas as situações em que a banca formula questões que fogem da legalidade. E a legalidade aí, no sentido amplo, da juridicidade. E isso pode ser percebido facilmente nas mais diversas situações, como, por exemplo, questões que não estão presentes no temário lá do edital, questões que são contrárias à lógica, contrárias à ciência, questões dúbias, questões que possuem mais de uma resposta como correta, questões que não possuem nenhuma resposta correta. Então, evidentemente, que isso pode e deve ser levado ao questionamento judicial. A administração pública, na verdade, já deveria reconhecer, a partir de uma provocação no âmbito administrativo, aquele erro, aquele equívoco. E isso, muitas vezes, não acontece por uma certa soberba, porque aquele que formula a questão não quer admitir que cometeu o erro. Então, é muito mais comum que esse questionamento acabe sendo levado para o Poder Judiciário, porque o Judiciário tem uma independência maior, uma imparcialidade maior, para que aponte esse erro. Então, questões objetivas, questões discursivas, todas elas podem estar sujeitas a questionamentos, desde que haja a demonstração inequívoca de que houve uma ilegalidade. É lógico que há sempre uma evolução do controle judicial, e essa evolução tem avanços e retrocessos. Então, ora se admite um controle mais amplo, ora um controle mais restrito. Mas o que é inegável é que são várias as situações em que se demonstra que aquela questão foi mal formulada, que a resposta da questão não é a mais correta, que houve algum tipo de prejuízo na avaliação da resposta do candidato. E isso, daqui a pouco o Renan vai mostrar milhares de exemplos, ele sabe muito bem exemplificar os casos em que a administração pública realmente comete injustiças manifestas e que, evidentemente, tem que ser reconhecido pelo Poder Judiciário. Doutor Renan, com relação à desistência dos candidatos que são aprovados dentro do número de vagas, os seguintes nessa fila, eles têm direito líquido e certo? A nomeação? Então, é muito complicado responder afirmativamente ou negativamente. Nós temos que entender algumas condicionantes. Então, como é que está pautada hoje a jurisprudência? De novo, foi uma evolução, nós tínhamos um primeiro entendimento de que o candidato, ainda que aprovado dentro do número de vagas, sequer direito à nomeação ele tinha. O Supremo Tribunal Federal repensou e entendeu que havia sim direito destes candidatos aprovados dentro do número de vagas. E aí, quando ele formulou o tema 784 de repetição geral, o Supremo começou a dizer quais eram as hipóteses de pretenição dos candidatos aprovados que lhes daria esse direito objetivo à nomeação. Posteriormente, o Supremo teve que rever esse tema 784 para mitigá-lo e entender da seguinte forma. Se a administração tem necessidade de serviço para nomear 10, nomeia os 10 e apenas 5 tomam posse, o interesse de nomear 10 persiste. Foi manifesto pela administração, isso encontrou o verso, mas ela só nomeou, desculpa, ela só tomou posse com 5. Portanto, aqueles candidatos, outros 5 que estão no cadastro de reservas, eles passam a ter o direito. Por quê? Porque a administração manifestou que tinha interesse de 10. Ela nomeou 10, então ela precisa de 10. Então, nesse caso, a jurisprudência atual, isso é uma jurisprudência atual dos últimos anos, do Supremo e do STJ ter entendido que esse candidato passa a ter direito. Agora, nós temos que tomar um cuidado com a questão do lapso temporal. Se hoje é o último dia da validade de um concurso, isso é muito comum em prefeituras. É o último dia da validade, a prefeitura, o órgão público, ele tem até o último dia da validade para nomear o candidato. Então, vamos supor que tinha lá uma única vaga para um advogado do município. No último dia do prazo, a administração publica o ato de nomeação. Esse sujeito vai se apresentar para tomar posse depois de já expirado o prazo do concurso. Aqui não tem nenhuma ilegalidade, porque a nomeação ocorreu a tempo. Mas ele vai lá e diz, olha, eu já estou em outro cargo público, Fátima, não tenho mais interesse de ficar aqui nesse município. A administração, nesse caso, está com o concurso expirado. Como a desistência ocorreu após o prazo do certame ter se expirado, o seguinte na lista de classificação não tem mais direito. Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, se a desistência, por qualquer razão que seja, ocorra durante o prazo de validade do certame, o próximo na fila tem direito líquido certo. Mas se o certame já tiver se expirado quando houve a desistência deste candidato que originalmente estava no número de vagas, então ele não tem mais esse direito. Por isso que a ciência do direito, como um todo, um caso em concreto, ele pode envolver particularidades que ora podem trazê-los ao direito, que ora podem simplesmente significar que aquele indivíduo não tem direito. parece tudo muito injusto, assim, a primeiro momento. Mas, como nós bem sabemos, nós temos que obedecer à lei. E a validade do concurso, o prazo de validade do concurso, é o que manda nesse caso. Agora, doutor Fábio, com relação ao cadastro de reserva, se a administração contrata algum temporário, enfim, estagiário para ocupar a vaga prevista em edital, e tem candidatos no cadastro de reserva que poderiam estar nesse lugar. E aí, o que tem que ser feito? Qual a legalidade de esse candidato do cadastro de reserva exigir a nomeação? Bom, isso vai depender muito da situação concreta, né? A princípio, não existe qualquer tipo de direito à nomeação pelo simples fato da administração pública ter estagiário. Por exemplo, o estagiário, na verdade, é um estudante que está ali no processo de aprendizagem e não se confunde com o servidor público, né? Então, o fato de existirem estagiários desempenhando atividades correlatas àquele cargo, parecidas, assemelhadas, não traz direito à nomeação. Em relação aos contratados temporariamente, isso vai depender também das circunstâncias que estão por trás dessa contratação temporária, que é prevista constitucionalmente. Então, se de fato existia uma situação de excepcional interesse público em que se poderia realizar uma seleção para contratação temporária, não haveria, portanto, também direito à nomeação. Mas, muitas vezes, a contratação temporária acontece de forma... Indevida, né? Há, de certa forma, uma fraude ao concurso, porque se tem ali candidatos aprovados, aptos a serem convocados, e você acaba realizando uma contratação temporária sem nenhuma justificativa plausível. E aí, sim, nesse caso, haveria uma preterição daqueles aprovados no concurso. Essa situação de preterição também é muito comum quando há admissão de cargos comissionados para exercício de atividades que coincidem com aquelas reservadas aos cargos públicos, terceirizados também, isso acontece também com certa frequência. Então, isso vai depender muito da análise das circunstâncias sobre as quais a administração pública se debruçou para admitir pessoal, seja a partir de qual for a nomenclatura utilizada, terceirizado, precarizado, comissionado, temporário, são várias as figuras que, em algumas situações, poderão, sim, ser utilizadas, em outras configurarão, evidente, burla ao concurso público. Eu penso que é importante trazer alguns exemplos concretos, se tu me permite falar. Adoro exemplos. Perfeito. Para que o nosso público consiga entender direito, eu destaco o seguinte caso que todos nós vivenciamos, que foi da pandemia. É um exemplo concreto, não vou citar aqui os dados em si, mas é um exemplo concreto. No estado de Minas Gerais, nós tivemos ali a contratação de inúmeros profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos. Então, o estado, buscando a finalidade pública, no melhor interesse, ele diz o seguinte, olha, eu estou com um problema que eu não tenho como reunir o pessoal para fazer aqui uma prova, botar o pessoal em etapa, não, as pessoas estão morrendo, eu preciso de tratamento médico. Então, ele vai lá e faz um processo seletivo, que alguma coisa ele tem que fazer, talvez pegue só um título, que a pessoa vai enviar ali o seu currículo, e faz um procedimento seletivo, que é muito simples, e ele começa a nominar 100 enfermeiros para determinado estado. Eu tenho que imaginar que esta contratação, ela é temporária. Nós estamos agora finalizando o ano de 2023, se ainda tiver algum desses, que foram nomeados lá na época, nomeados não, desculpa, né, mas que foram contratados lá na época da pandemia, atuando ainda hoje, temporário não era. Aquilo que era temporário se transformou em ordinário. Nesse caso, se eu tivesse realizado algum concurso público, e alguém estivesse na fila aguardando ser contratado, e ele chega em determinado posto de saúde, ou no hospital diz, João, você está aqui, você é concursado? Não, entrei na época da pandemia, no processo seletivo, e lá já se vão quase quatro anos que eu estou aqui. E esse pessoal todo que está aqui no postinho? Todo mundo do processo seletivo. Então, alguma coisa não vai bem nesse lugar. Porque aquilo que era temporário não parece ser temporário. Então, o Poder Judiciário, quando enfrenta um caso desse, ele nos diz o seguinte, Por que é que essa pessoa teve o contrato renovado? Ah, porque eu tenho necessidade de serviço, eu não tenho funcionários, não tenho servidores suficientes para prestar o serviço. Então, é um caso de violação ao tema 784 do Supremo Tribunal Federal, porque é que eu tenho pretensão de quem está aprovado em cadastro de reserva. Então, cabe ao candidato, como eu demonstrei nesse exemplo, ele trazer esses elementos, porque o Poder Judiciário, ele é a parte inerte. Ele não vai provocar, ele tem que ser provocado. Então, cabe ao candidato, por meio do seu advogado, trazer essas informações que aqui eu joguei. Olha, estes candidatos aqui entraram para o processo seletivo e já se vai 10 anos e ninguém sai dali. Ou seja, eles estão ocupando um cargo vago. E este é um outro ponto complexo e um problema que nós temos no direito. Porque olha o que eu quero te dizer, Fátima, se eu tenho um posto de saúde que foi criado, é um posto novo, e ele me geraria ali talvez 5 vagas para profissionais da saúde. Mas a lei do município não andou e não houve ampliação do número de cargos. Então, eu não tenho cargo vago, embora eu tenha um posto parado. Muitas vezes o Poder Executivo faz um trâmite ali que eu não vou dizer que é muito legal, mas ele consegue 5 elementos e põe naquele posto de saúde. Alguém que fez um concurso público diz assim, doutor juiz, lá naquele postinho novo, tem 5 pessoas de um processo seletivo que estão lá há 10 anos. Eu tenho que ser nomeado, o direito é meu. Quando se verifica no quadro funcional do município, não existe cargo vago, porque a legislação não ampliou. Então, eu não tenho como, através do Poder Judiciário, nomear alguém para um cargo que não existe, ainda que esta pessoa saiba que está sofrendo a injustiça, que o Poder Executivo está contratando alguém a título precário. Então, o direito é muito instigante, esses exemplos nos demonstram o quanto nós precisamos, professor Fábio, de uma legislação que traga remédio, solução, porque problemas nós temos muitos. Doutor Renan, eu quero entender direito agora o que seria essa chamada cláusula de barreira, porque foi positivada em decreto, decreto de 2022, né? Então, nós temos que entender um pouquinho antes o porquê que surgiu. Eu gosto sempre desse contexto histórico, porque para quem quer entender direito, não basta saber como é, precisa saber por que é essa. Eu, pelo menos, sou desse estilo. Eu gostaria de saber sempre o porquê é essa e não como é, apenas. Nós temos uma discussão muito importante que foi travada no Supremo Tribunal Federal, e aqui eu vou trazer um exemplo concreto. Vamos voltar lá para a nossa pequena prefeitura. Nós temos um cargo para um advogado. E aí nós temos 5 mil inscritos. Eu coloco talvez uma cláusula no edital que diz que vou aprovar aqueles que tiverem nota superior a 7. Imagina que a segunda etapa deste concurso público seria uma prova discursiva, talvez com uma petição. Já pensou se eu tenho que corrigir 3 mil provas dissertativas para o final do concurso dar posse a uma advogada? Olha a movimentação da máquina pública, o quanto eu vou gastar com essa contratação de uma banca examinadora? Porque, obviamente, ela vai cobrar de acordo com a expectativa de trabalho que ela vai ter. Então, sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes, entendeu o Supremo Tribunal Federal que o princípio da eficiência admite que a administração coloque no edital de concurso público, portanto, não precisa de lei, mas que a administração coloque no edital do concurso público algumas cláusulas de barreira. O que seriam essas cláusulas de barreira? Veja, nesse exemplo da nossa pequena prefeitura, eu poderia colocar o seguinte, serão classificados para a prova discursiva os 50 melhores candidatos que obtiverem, claro, a melhor nota na prova objetiva. Isso viola o meu direito de alguma forma? Não. Por quê? Porque é quase impossível, não vamos dizer impossível, mas quase impossível que em 50 provas dissertativas eu não vou obter ao final um cadastro de reserva e pelo menos um indivíduo para ser nomeado. Então, nesse exemplo concreto que eu dei, aplica-se a cláusula de barreira. Por quê? Eu vou ter um processo mais salary, a um custo menor para o ente público e aqui, nesse caso em concreto, eu tenho que aplicar um precedente que é vinculante do Supremo. O que nós temos agora é uma inovação legislativa que não se confunde com a cláusula de barreira. Porque veja, a cláusula de barreira é interfases. Um concurso policial, por exemplo, chega a ter seis fases, porque o curso de formação pode inclusive ser uma fase de um concurso público. Então, entre as fases eu vou selecionando. Vamos supor que eu, na primeira fase, pegue quatro mil candidatos, sendo que eu tenho quinhentas vagas. Levo para uma prova de aptidão física esses quatro mil. Destes que aprovados forem na etapa de aptidão física, eu posso levar apenas mil para a próxima etapa. E posso levar apenas setecentos para a última etapa. Porque eu tinha quinhentas vagas a serem providas. De modo que no final eu teria quinhentas vagas a serem providas e um cadastro de reserva de número duzentos. O que o decreto federal 9739, com a alteração legislativa, o que ele trouxe de diferente a esse universo? Ele trouxe o seguinte, Fátima, eu não estou tratando de cláusula de barreira. Mas eu estou dizendo que ao final do concurso público, depois de transcorridas todas as fases, fases essas que o edital pode trazer cláusula de barreira. Mas depois de transcorrida todas as fases, a administração, ela pode ter um cadastro de reserva neste ou naquele limite. Eu vou dar um exemplo, acima de 30 vagas previstas no edital, a legislação atual nos diz que nós teríamos o triplo de candidatos em cadastro de reserva. Então veja, é um complemento à cláusula de barreira, mas não é uma cláusula de barreira por si só. Porque eu vou aplicar este decreto ao final do concurso público, não antes. Imagina como eu disse aqui num caso de eu ter 500 vagas para a polícia e eu aplicar isso e ter 1.500 participantes para a próxima etapa. É capaz de ir num concurso com seis fases, eu não conseguir nem prover as 500 vagas necessárias. Então a aplicação do decreto, ela não é por si só obrigatória. Se nós pegarmos lá no artigo 39, o parágrafo 1º A, o decreto vai nos dizer que a administração que sabe, evidentemente, da sua necessidade, poderá utilizar-se do anexo segundo do decreto 9739 para limitar a quantidade de pessoas aprovadas em cadastro de reserva. Então não é obrigatório em concurso que eu tenha mais de uma fase. Claro, se for um concurso que eu tenha apenas uma prova objetiva, nem faria sentido eu ter um cadastro de reserva absurdo. Mas, como eu disse aqui, isso é a evolução do direito. O próprio poder público ele entendeu que o cadastro de reservas é uma ferramenta que atende eficiência. Imagina se eu provesse um cargo com uma vaga, realizo um processo que vai demorar mais ou menos uns 10 meses para se realizar, nomeio um. Ao final daquele concurso, aquele próprio indivíduo que foi nomeado decide sair fora. Eu vou ter que abrir um novo processo para contratar mais um? portanto, o cadastro de reservas ele ajuda a administração para que numa necessidade ela possa contratar imediatamente. Agora, para concretizar aqui, o decreto 9739 não trouxe uma cláusula de barreira. O que ele trouxe foi uma limitação dos aprovados no final do concurso. Porque a administração não pode ficar engessada durante as fases. doutor Fábio, e como é que fica a situação dos candidatos subjúdice? E aproveitando, como é que fica essa distribuição das vagas? Esse candidato subjúdice, ele tem direito à nomeação, à posse, enfim? Bom, é uma questão bastante complexa e traumática, inclusive, seja para os candidatos, seja para a administração, seja para todos os envolvidos no concurso público. Porque o ideal é que não houvesse a necessidade do concurso seguir com questões pendentes. Mas, infelizmente, a gente tem um sistema processual no Brasil que não atende com a rapidez que muitas vezes se espera e não dá uma solução ágil a essas controvérsias que se estabelecem entre a administração pública e os candidatos. Então, o que é que acontece? O concurso segue e as discussões judiciais continuam. E aí, a pergunta é o que fazer com esse candidato que, no primeiro momento, demonstrou que foi injustiçado, tanto é que ele tem, digamos, um provimento liminar a seu favor. E os demais candidatos que não foram injustiçados já estão, inclusive, atuando, já foram empossados, já entraram no exercício. Então, eu considero que é um direito do candidato, ao ingressar com a ação judicial, escolher se ele quer pleitear a sua posse ainda que de forma precária, ou se ele quer que aquela vaga lhe seja reservada para que venha a ser ocupada por ele no término do processo, com o trânsito julgado da decisão. E, assim, há situações em que, de fato, o candidato vai optar por essa segunda opção, porque, muitas vezes, ele já exerce um cargo público e ele não quer deixar esse cargo, correndo o risco de assumir um novo cargo em uma situação precária e, ao final do processo, caso a decisão não lhe seja favorável, ter que perder também esse segundo cargo. Então, eu, particularmente, já advoguei para candidatos que optaram pela reserva da vaga. E aí, depois de dois, três anos, o concurso segue, as nomeações são realizadas e o processo judicial é finalmente concluído, aí o candidato poderá, via, ser nomeado para aquela vaga que lhe está reservada. Mas a maioria das situações não é essa. Na verdade, os candidatos querem assumir logo o cargo público porque, muitas vezes, dependem, a sua subsistência depende daqueles recursos financeiros que são pagos pelo exercício do cargo. E também já há uma decisão do STF, inclusive, em sede de repercussão geral, que determina que não há direito à indenização sobre o fundamento de que deveria ter sido investido o servidor em momento anterior. Então, imagina, alguém ficou dois, três anos discutindo judicialmente aquela questão e, finalmente, a justiça reconhece o direito de forma definitiva e a pessoa ingressa no cargo público. Aqueles dois, três anos de discussão judicial não serão pagos ao servidor público. Então, que se garanta, portanto, o direito do servidor desde que seja reconhecido essa fumaça do bom direito, essa situação que, aparentemente, lhe confere um bom direito e ele já possa continuar no concurso, inclusive, se for o caso, ser impostado naquele cargo, ainda que de forma precária. Agora, imagino que também vai ser objeto de questionamentos aqui, o que acontecerá no caso dessa decisão ao final do processo, ainda que demore alguns anos, seja contrária aos interesses do servidor. e aí, no caso, não se admite e seja invocada como regra a teoria do fato consumado. Então, esse servidor estará, sim, correndo risco de ter que deixar o serviço público, salvo situações mais, digamos assim, gritantes, onde você já tem quase uma trajetória inteira no serviço público, vários e vários anos, e aí, a decisão de excluir o servidor seria até mais prejudicial do que ele manteve. Eu quero trazer aqui também, mais uma vez, alguns exemplos que eu acho que são bastante úteis. Fátima, o Superior Tribunal de Justiça, ele é uma corte que debate muito aspectos bem relacionados a aspectos de concurso público. Ele acaba vendo aqui, porque é o guardião aqui das nossas legislações federais, é o intérprete último da legislação federal, então ele acaba decidindo alguns casos e esses casos obviamente vão orientar a jurisprudência dos tribunais estaduais. E eu destaco aqui, por exemplo, nas minhas pesquisas, até quando eu estava pesquisando para a produção da segunda edição do meu livro, eu encontrei alguns votos do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no qual o STJ estava iniciando esses debates a respeito da posse precária para o candidato em concurso público. E, Sua Excelência, naquela oportunidade, ele esboçou um raciocínio no sentido de que, olha, lá no final do concurso público, se esse candidato tinha direito, ele será indenizado. Então, eu acho que a medida mais proporcional a se adotar agora é reservar-lhe a vaga. Então, determina-se ao órgão público que reserve uma vaga para esse cidadão lá no futuro, assegurando o resultado útil do processo, mas, se de fato ele for vencedor, nós lhe daremos uma indenização. e, de fato, foi o que aconteceu nessa decisão do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Naquela oportunidade, ele indenizou o candidato. O problema, como nos trouxe aqui brilhantemente o professor Fábio, é que o Supremo Tribunal Federal, no tema 671, ele nos diz que não cabe essa indenização. Então, o que nós importamos hoje de jurisprudência é de que o candidato não tem direito à posse precária e que ele seria indenizado. Não, essa parte nós revogamos porque o Supremo, em regime de repercussão geral, disse que não cabe indenização. Então, eu fiquei com um ônus à pena. Como disse o professor Fábio, em muitos casos, o candidato vai levar anos discutindo na justiça para poder ingressar. Nós tivemos agora, recentemente, o julgamento pelo Supremo do tema 1015. Nós tínhamos ali um caso, se não me engano, era do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma moça que tinha sofrido de câncer, mas que já estava curada, tinha feito o tratamento, foi impedida de tomar posse do tribunal a pretexto de que um dia ela teve câncer. Então, não se cogitou a saúde dela atual. O pretexto da reprovação foi de que um dia ela teve câncer. O Supremo, mais uma vez, acolhendo aqui o interesse da sociedade, publicou agora, recentemente, o tema 1015, sendo muito recente, no qual ele disse que isso é inconstitucional. Reprovar alguém, ainda que tenha tido uma doença grave, mas que hoje não encontra nenhum empecilho, é inconstitucional. Certo, mas quantos anos esse indivíduo, essa moça, levou para que o Supremo julgasse o seu caso? Nessas hipóteses, nós temos um prejuízo manifesto ao candidato. Ele pode até ter o direito, mas eu o impeço de entrar no cargo público. Daqui 10 anos você tenha o direito. e aí um caso concreto, Fátima, isso aconteceu no estado do Rio de Janeiro. O candidato a delegado ficou, desde o concurso, se eu não me engano, de 2014, discutindo na via judicial que ele tinha direito. O processo dele foi julgado em 2019. Em 2019, ele foi convocado para fazer as demais etapas do concurso público. Só que ele tinha sofrido um tiro e ficou paraplégio. E agora ele não conseguia passar no teste de aptidão física. Como é que se restaura isso? Como é que se devolve o direito? Veja, se ele tivesse tomado posse ainda que precária, vencido a ação e do transcorrer do exercício da função pública, tomado esse tiro, ficasse paraplégio e eventualmente viesse a ser aposentado, ele teria a mão do estado sobre ele com plano de saúde, com aposentadoria proporcional. Mas esse candidato que o próprio Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro reconheceu que tinha direito na primeira demanda, depois, em uma segunda ação deste mesmo indivíduo, disse que ele não tinha direito a ser nomeado porque ele não atendeu à época da nomeação os requisitos para ingresso no cargo público. Então, claro que esse é um caso que eu estou trazendo, que é um caso único, digamos assim. Mas nós temos diversos outros casos semelhantes de a pessoa já estar com mais de 50 anos de idade quando é convocada para um concurso público e ela já não tem mais interesse, levou muito tempo. Então, obviamente que nós temos que refletir à luz das novas decisões do Supremo Tribunal Federal se a posse precária ela é viável ou não, porque é vedada pelo ordenamento jurídico, professor Fábio, ela não é. Inclusive, decorre do poder geral de cautela que é concedido ao juiz. Se o juiz, com o poder geral de cautela, verificando o caso em concreto, ele diz, olha, a administração está dizendo que aqui, de repente, a Fátima não é capaz para realizar tal cargo público. Nós estamos aqui em dúvida. eu vou dar a posse precária durante o estágio probatório. A própria administração tem condições, Fátima? Porque é isso que nos diz a Lei 812, durante o estágio probatório, de te acompanhar com uma comissão e verificar se tu tens ou não tens capacidade. Inclusive, aqui, eu parabenizo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é isso que o Superior Tribunal de Justiça faz com os candidatos deficientes. Ele diz que eles não podem ser reprovados sumariamente, e que a deficiência tem que ser aferida no estágio probatório. Então, não é algo absoluto que eu possa impedir a posse precária do servidor. Doutor Fábio, com relação ao mandado de segurança, se ele for concedido para uma das fases, o candidato poderá participar de tal fase, mesmo em data posterior a dar realização? Veja só, nesse caso, não há como se revogar revogar a previsão legal que determina o prazo decadencial do mandato de segurança. Então, ainda que você tenha ingressado com esse remédio após aquela etapa do concurso, mesmo depois de uma eventual posse, isso não pode prejudicar os candidatos que estão agindo dentro do prazo legal para ajuizamento dessa ação constitucional. Então, não vejo como isso possa vir a ser levado em consideração para prejudicar aquele que está agindo dentro da lei. É lógico que se recomenda que os candidatos possam, o quanto antes, ajuizar qualquer medida judicial, porque, muitas vezes, isso influencia, inclusive, o julgamento. Seríamos ingênuos se não reconhecêssemos que um ajuizamento tardio muitas vezes leva o poder judiciário, principalmente nas suas instâncias iniciais, muitas vezes, digamos, eles são influenciados muitas vezes a não reconhecer o direito, porque isso estaria, de certa forma, tumultuando a competição, a disputa. Então, quanto antes o candidato possa questionar judicialmente alguma situação que envolve o concurso público, melhor, porque, talvez, isso, até sob efeito psicológico do julgador, isso vai pesar a seu favor. Mas, se, eventualmente, ele não teve condições de fazê-lo no momento, talvez, mais precoce, o fato de tê-lo feito no momento posterior, dentro do prazo para ajuizamento e mandar a segurança, isso não pode prejudicá-lo. Doutor Renan, a gente está falando muito de pontos vários, polêmicos sobre concurso público, mas, a meu ver, o psicotécnico ainda gera muita discussão, é muita polêmica em cima dessa fase. E o que a jurisprudência então balizou de pontos fundamentais para que essa fase seja realizada? Perfeito, vou tomar a venda aqui para poder fazer uma pequena construção histórica novamente. Dentro do nosso direito em concursos públicos, nós vivemos aos trancos e barranhos, porque a administração como um todo, primeiro ela faz a coisa, depois ela verifica se é legal. E aí nós temos as corpos superiores várias vezes repreendendo, repreendendo, essa palavra correta, a administração pública. No caso de exame psicológico, é um, porque o artigo 37 da Constituição nos diz que as provas têm que ser proporcionais ao cargo, mas no limite da lei. E é a mesma disposição que nós temos na 9784, no limite da lei. A mesma coisa na 812, no limite da lei. Então, o administrador, ele vai lá e diz, olha, tive uma ideia maravilhosa aqui, vamos fazer um exame psicológico? Vamos fazer um exame psicológico. Vamos fazer aqui um índice de massa corporal? Vamos. E aí, ele não tinha nenhum amparo em lei. Todas essas decisões tiveram para tudo quanto é lado. Até que nós chegamos nas cores superiores e o Supremo, na súmula 44, que essa é uma súmula vinculante, ele disse o seguinte, olha, administração, só é válido o exame psicológico se houver previsão em lei. E olha, eu vou especificar, tá? Lei que eu estou falando é aquela do poder legislativo. Não é uma portaria do executivo, não é um edital de concurso público, lei. Lei vinda do poder legislativo. Isso na súmula vinculante 44. Então, o primeiro critério foi criado aqui com o judiciário pondo um freio na administração e esse freio se chama legalidade. Não tem lei? Reprovou no exame psicológico? O exame não é obrigatório, não é requisito de acesso ao cargo. Não pode. Posteriormente, o poder judiciário teve que agir de novo, Fátio. Porque olha o que que acontecia agora. Eu coloco uma legislação e digo, olha, vou fazer um exame psicológico. Tudo bem, chegamos nós três lá para fazer um exame psicológico e eu digo, o que que tu vai, o que que tu está avaliando? Não, só me responde, como é que tu é isso, aquilo outro, uma entrevista pessoal. No final daquela entrevista eu sou reprovado. Por qual razão? Eu não sei qual é a razão da minha deprovação. Eu, ademais, não sei qual é o critério de avaliação que foi utilizado. Então, nós tivemos uma expansão da súmula vinculante 44, com o poder judiciário estabelecendo, no mínimo, três requisitos para a validade de um exame psicológico em concurso público. previsão em lei, isso é a súmula vinculante 44, critérios objetivos e o direito à ampla defesa. Esse candidato tem que ter acesso com razões fundamentadas da sua reprovação para que ele exerça o contraditório à ampla defesa. Então, feito esse pequeno prognóstico histórico aqui, a situação atual da jurisprudência está elencada nesses três pilares aqui que eu citei. Nós temos o pilar da legalidade, o contraditório à ampla defesa que nós vamos aplicar quando esse candidato tem acesso aqui às razões da sua reprovação e interpõe o recurso administrativo e a objetividade desses critérios. Isso é o que nós temos atualmente na jurisprudência. Agora, sem querer me alongar, até porque eu sei que o professor Fábio quer falar um pouco a respeito disso, nós temos que entender o seguinte, Fátima, o que é um exame psicológico objetivo? Eu não sei. Não faço ideia. Eu estou há anos estudando, pesquisando e advogando. Até hoje eu não sei o que é um exame psicológico objetivo. Por que que eu não sei? Vou fazer um pequeno confronto. Polícia Militar do Distrito Federal tem um perfil profissiográfico exclusivo para quem vai ingressar na Polícia Militar. Polícia Militar de Santa Catarina também, do Rio Grande do Sul, do Paraná, PRF, PF. cada um tem um perfil profissiográfico. Quando o cargo é distinto, professor Fábio, eu consigo entender, mas quando o cargo é o mesmo e a função de policial militar é a mesma no país inteiro, tanto é que nós tivemos agora recentemente aprovação da lei geral das polícias militares, então o cargo é o mesmo no país inteiro. Como é que eu preciso de um policial com agressividade de 30% em Santa Catarina, mas esse policial com 30% de agressividade não serve no Distrito Federal. Então eu já não sei mais, Pat, no que é o objetivo. Me parece aqui que nós estamos buscando a construção de um perfil psicológico que se assemelha para mim a uma determinação inconstitucional. Eu vou deixar o professor Fábio falar um pouco, já estou finalizando a minha parte, mas veja, o decreto 9739 ele nos diz, isso está lá no decreto, que eu tenho que fazer um perfil profissiográfico para apontar características restritivas ou impeditivas de acesso ao cargo. O que seria uma característica restritiva ou impeditiva? Não é perfil. Característica restritiva ou impeditiva é aquela que o sujeito possui, mas que vai atrapalhar na sua mistéria pública. Vou dar um exemplo. Eu vou trabalhar como policial, mas eu tenho de 100 pontos 99 de agressividade. Eu tenho na minha impulsividade 90 pontos de 100. então eu sou uma pessoa manifestamente impulsiva e muito agressiva. Isso pode dar um problema sim para o poder público, porque é uma pessoa que não tem controle, porque além de ser agressiva ela é impulsiva. Isso seria uma característica restritiva ou impeditiva. Agora, quando eu coloco numa caixinha e digo assim, olha, professor Fábio, o senhor tem que ter 20% de controle, 30% de agressividade, 45% de raciocínio lógico, 35% de concentração, quando eu coloco o indivíduo numa caixinha, eu quebrei a isonomia e a individualidade. Eu estou dizendo o seguinte, olha, só serve para ser policial alguém com essas características. E aí, como cada estado da federação, cobra um perfil diferente, eu novamente aponto aqui, professor Fábio, fica difícil saber o que é um critério objetivo. Por favor, doutor Fábio. Bom, acho que o Renan foi bastante exaustivo na apresentação dessa questão, seja do ponto de vista histórico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, não tenho muitas considerações a crescer. Apenas dizer que é imprescindível que a administração pública pautem seus comportamentos no princípio da objetividade, porque a objetividade afasta considerações subjetivas que muitas vezes são utilizadas para favorecer ou perseguir pessoas. Então, é imprescindível que a administração pública defina suas decisões, especialmente quando há uma situação de competição, onde são muitos interessados e poucas as oportunidades, isso acontece na licitação, isso acontece no concurso, e a objetividade no caso do exame psicotécnico tem que ser pautada na ciência, no caso na psicologia e a gente da área jurídica muitas vezes tem essa dificuldade de compreender como se pode a partir de um exercício de um teste avaliar as características psicológicas de alguém que estaria apto ou não para o exercício de um cargo público. Evidentemente que isso é possível, mas isso deve ser objeto de uma explanação por alguém que domina esses conhecimentos técnicos, certamente não é o meu caso. Vou dar um exemplo de uma situação que a psicologia consegue definir com uma certa objetividade uma questão de caráter psicológico, que é o teste de QI. A pessoa consegue submetendo aquele indivíduo a determinados exercícios avaliar o coeficiente de inteligência. Agora, imagino que para avaliar características que estão adequadas ou inadequadas ao exercício do cargo, só deve haver a contraindicação em situações realmente, como o Renan disse, onde há um caso de grande e grave restrição ao exercício do cargo público, como é o caso da agressividade demasiada, por exemplo. Então, realmente é uma questão muito complexa e que isso tem que ser debatido, inclusive, com um corpo multidisciplinar de profissionais de diversas áreas que, muitas vezes, a comunidade jurídica não tem a humildade suficiente para ouvir esses especialistas. Eu quero resgatar aqui rapidamente, Fátima, porque esse é um assunto que me instiga muito. Para a minha próxima edição do livro, agora eu estou pesquisando muito sobre psicologia, eu trago o seguinte questionamento para quem vai nos assistir e quer entender direito. Veja, eu confronto a seguinte hipótese que não é criação minha, uma hipótese de caso completo de um clínico advogado. Não um só, mas vários. Se eu sou policial militar em um Estado e por algum motivo eu quero mudar, então eu quero ser policial em Maceió para morar perto do professor Fábio aí na Orla, aproveitar a prainha. Eu não quero mais ser policial militar em Santa Catarina, então eu me submeto a um concurso público no Estado de Alagoas e eu sou surpreendido e reprovado no exame psicológico porque eu não tenho perfil para ser militar. Mas eu já sou policial militar em Santa Catarina. Então como é que se resolve isso? Como é que se resolve de que eu não sou capaz de fazer aquilo que há 20 anos eu sou capaz de fazer? Eu tenho um caso específico aqui para relatar e já estou terminando esse tema que é do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos uma legislação que já foi derrubada pelo Supremo algumas vezes, mas o poder público insiste em fazer uma nova lei da figura do policial militar temporário. o Supremo já disse por três vezes que isso é inconstitucional inclusive derrubando a legislação do Estado do Rio Grande do Sul. Mas agora no ano de 2020 o Estado do Rio Grande do Sul lançou uma nova legislação de novo com a figura do policial militar temporário. Até que o Supremo derruba então ela é válida. E aí eu tenho um candidato ali que ele está como policial militar temporário no Estado do Rio Grande do Sul ali se chama de brigadista desde 2018. e aí ele fez o concurso de 2021 para virar efetivo e reprovou no exame psicológico. Então o Estado do Rio Grande do Sul disse, olha tu não pode fazer o que tu tem que voltar para fazer quando tu sai daqui. Então diariamente ele trabalha como policial militar temporário a mesma função é a mesma mas para efetivo ele não serve. Então por isso que eu questionei Fátima essa questão de o que é o objetivo? Por mais que como advogado eu não domine como domina um profissional da psicologia esses entendimentos me parecem muito prematuro muito prematuro em um concurso público eu julgar o indivíduo porque ele não se adequa ao perfil que eu quero. Então eu sou muito mais favorável e aqui eu me junto ao professor Fábio em retirar da competição o indivíduo que possua características restritivas ou impeditivas como já dispõe o decreto 9739 ao invés de cogitar que ele tenha que se adequar a uma caixinha a um perfil que sabe-se lá de onde é que foi tirado. Eu destaco aqui finalizando o professor Celso Antônio Bandeira de Mello que na sua obra de direito administrativo ele diz exatamente isso não se pode permitir que alguém do poder executivo crie sem nenhum fundamento científico um critério que vai servir como exclusão de um candidato a concurso público e aqui eu tenho que citar o professor Fábio sua obra seu livro sobre direito de concurso público no qual o professor fala de discriminação e disparidade quando diz que nós podemos estar aqui vendo uma discriminação revelada e é isso que nós não podemos admitir no universo jurídico. Bom, infelizmente a gente já está chegando ao fim do nosso programa uma hora sim é muito pouco para discutir esse assunto tão pertinente mas eu queria falar ainda de uma última fase ou mais uma fase polêmica sobre a investigação social começando pelo doutor Fábio essa fase é exigida em alguns certames públicos e quais são então as balizas já consolidadas para as verificações para tais verificações da investigação social? Bom, primeiramente é importante a gente partir do pressuposto de que esses procedimentos de investigação social são importantes para concursos específicos em que o passado muitas vezes do candidato deve ser também levado em consideração na hora de definir se convém ou não admiti-lo no serviço público porque assim via de regra o concurso público só avalia o desempenho do candidato naquele momento das provas salvo a exceção dos títulos que você também tem uma análise da trajetória de vida do candidato até aquele momento das provas no caso da investigação social principalmente para cargos da área de segurança pública cargos na área jurídica tem uma certa relevância se entende que não convém que a administração pública selecione pessoas que não tem idoneidade moral para exercício desses cargos e essa questão da idoneidade ela é muito subjetiva também porque assim o fato de uma pessoa ter por exemplo em algum momento da vida respondido a um inquérito policial e esse inquérito policial ter sido arquivado esse fato não pode desabonar o comportamento de alguém de maneira a impedi-lo de vir a exercer um cargo público mas tem também situações por outro lado mais digamos assim mais graves em que há a comprovação de que alguém se envolveu em uma situação que é totalmente incompatível com o exercício de uma função pública eu daria um exemplo lógico um exemplo bastante absurdo mas os exemplos parecem que tem que ser alguma coisa assim que chama atenção para a gente guardar na memória imagina alguém que concorre a uma vaga para trabalhar em uma creche e que essa pessoa tenha sido envolvida pelo menos ainda que isso não tenha sido concluído digamos ainda uma investigação em andamento mas há uma suspeita grave de que aquela pessoa tenha envolvimento com a pedofilia então não é prudente o Estado selecionar uma pessoa com esse perfil ainda que depois essa pessoa venha a ser absorvida inocentada e aí nesse caso talvez a de se cogitar uma ação indenizatória dessa pessoa pela perda de uma oportunidade alguma coisa do gênero mas assim em resumo eu entendo que a investigação social tem que ser pautada também em critérios objetivos em situações realmente que incompatibilizem aquela pessoa por exercício de determinadas funções e também situações que já estão consolidadas então condenações criminais situações em que já não há dúvida quanto ao cometimento de algum crime ou de algum ato digamos assim reprovável então assim existem de fato situações que são de grave injustiça pessoas que têm dívidas que acabam tendo protestado no cartório e acabam sendo consideradas não recomendadas nessa investigação social isso aí realmente é algo bastante discriminatório inclusive porque a gente vive em uma sociedade de pessoas com graves problemas sociais financeiros e isso evidentemente seria um obstáculo ao acesso dessas pessoas aos carros públicos geraria uma certa até elitização no acesso ao serviço público doutor Renan gostaria de ouvir por favor inclusive em relação a esse último ponto que o doutor Fábio falou sobre alguém que tem o nome negativado mas haveria uma incompatibilidade por exemplo se essa pessoa fizer concurso público para uma instituição financeira para um banco do Brasil por exemplo a Caixa Econômica eu acho que seria meio incompatível isso daí então incompatível não é nós sabemos que por prática da administração ela pode exigir inclusive que o candidato ele não tenha nenhum título protestado que ele não tenha dívidas como você bem falou mas é que a investigação social como bem elencou o professor Fábio ela serve para vamos dizer assim dois motivos principais o primeiro motivo é porque eu não posso ter ninguém trabalhando para o Estado que vai utilizar de informações privilegiadas para trabalhar como Estado então aqui seria um caso bem típico que nós estamos vivendo isso temos sérias denúncias aí de que por exemplo órgãos criminais como o PCC de que eles estão subsidiando o estudo de alguns candidatos que depois ingressam dentro de tribunais ingressam dentro de forças policiais e vão passar informação privilegiada então o primeiro motivo da investigação social é proteger o Estado e aqui eu digo o Estado como um todo não só o Estado da máquina pública mas a própria população então esse é o primeiro requisito até muito bem ilustrado pelo professor no exemplo aqui da creche então o que nós temos que ver como um segundo momento é de que o Estado ele tem que selecionar os melhores e veja eu definitivamente não quero um policial militar que não respeite mulheres eu não quero um policial desse trabalhando na rua com uma arma na mão então se o sujeito tem lá de repente uma ficha corrida muito grande por lei da Maria da Penha ali por ameaça porque agrediu uma companheira enfim a gente não vai especificar o caso em concreto desse indivíduo que eu estou criando agora mas eu sei que esse indivíduo não tem uma passagem eu sei que esse indivíduo ele tem um histórico de agressões na sua vida ele agrediu o chefe no serviço ele foi demitido por justa causa ele não fica em emprego nenhum porque eu verifiquei na ficha dele que ele foi demitido por justa causa umas 3, 4 vezes então veja eu nem preciso de condenação criminal essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e age muito bem eu não posso colocar porque eu chamo isso o cargo público no Brasil dada a nossa condição econômico-financeira ele acaba sendo como uma espécie de título de nobreza ele é um passaporte para sair de uma condição extremamente desfavorável muitas pessoas professor Fábio tiveram a sua vida modificada porque ascenderam de um cargo público então eu não posso premiar aquele que malfere a sociedade então a investigação social ela não necessariamente vai incluir aquela pessoa que tem apenas histórico criminal a conduta do indivíduo na sociedade no trabalho com a sua família ela tem que ser aferida e aí eu tenho que verificar se há uma compatibilidade entre o cargo ou não na questão que você tocou aqui Fátima de alguém que poderia estar incompatibilizado para trabalhar numa situação financeira porque tem dívidas ou porque tem títulos protestados eu sempre costumo pensar da seguinte forma o indivíduo não paga porque não tem dinheiro ele passa em um concurso público e agora poderia pagar as suas dívidas mas eu não deixo tomar posse então é perpetuar esse indivíduo na pobreza e fazer com que ele não tenha condições de resgatar a sua dignidade porque não dever é uma forma de desistir da dignidade para essa pessoa então eu sempre verifico que na situação do indivíduo não é apenas a existência de crimes como diz o tema 22 do Supremo Tribunal Federal que vai ser aferida na investigação mas a sua conduta como um todo e aí para finalizar não posso deixar de lembrar que boletins de ocorrência são versões unilaterais ainda que em situações de Maria da Penha são relatos unilaterais na discussão do tema 22 o ministro Luiz Fux e o ministro Roberto Barroso muito bem eles estudaram dizendo o seguinte em um estado democrático qualquer um pode ser réu em um processo mas isso não pode ser utilizado em favor dessa pessoa para dizer que ela não é idônea obviamente que nós temos que ressalvar questões extraordinárias como eu disse aqui alguém com envolvimento com o PCC ou estupro de vulnerável alguma coisa como o professor Fábio comentou então essas exceções são comportadas pela jurisprudência agora casos em que o indivíduo teve um boletim de ocorrência por som alto praticou uma contravenção não é razoável que esse indivíduo tenha sua vida maculada por um ato único então isso que nós temos visto hoje na jurisprudência dos tribunais com relação a investigação social já é fruto de muita evolução de muito amadurecimento do próprio poder judiciário que reconhece que em demasia a administração pratica sim ilegalidades bom amei a nossa conversa de hoje muito esclarecedora tenho certeza que os concurseiros de plantão também aproveitaram esse conhecimento que vocês conseguiram passar muito bem de forma tão didática com exemplos enfim só tenho a agradecer a participação do professor e doutor em direito administrativo Fábio Lins muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente no Entender Direito bom eu só tenho a agradecer ao programa Entender Direito a Fátima ao Bernardo que também fez esse convite agradecer a presença do meu querido amigo Renan Freitas essa dobradinha eu acho que deu certo né Renan eu acho que eu digo que o Renan é um advogado pesquisador eu sou um pesquisador advogado e aí a gente acaba assim complementando um ao outro cada um na sua experiência de vida profissional e acho que a gente deu a oportunidade do público ter uma compreensão das principais discussões que giram em torno do concurso público que eu digo sempre que é um assunto que não interessa apenas a comunidade jurídica é um assunto que tem que ser levado à discussão dos cidadãos brasileiros porque quanto melhor qualificado o servidor o serviço público melhor será a sociedade brasileira então fico muito feliz em ter participado desse momento e só tenho a agradecer a todos e me colocar à disposição do Superior Tribunal de Justiça para futuras oportunidades muito obrigado oba e a gente adorou essa dobradinha feita também com o doutor Renan Freitas advogado e presidente do Instituto de Estudos Aplicados à seleção pública muitíssimo obrigada doutor Renan Fátima para mim foi um prazer uma honra fiquei muito lisonjeada com o convite também aqui agradeço ao Bernardo que foi em contato conosco a toda a produção do programa a você em especial aqui que tivemos uma hora e um pouquinho aqui de conversa muito agradável claro que eu tenho o hábito de acabar falando muito então peço perdão por isso mas agradeço espero que para quem quer entender direito que essa palestra essa conversa que ela seja útil até porque quando o cidadão entende professor Fábio ele aplica então a nossa administração o nosso poder público como um todo isso parte claro da ótica do poder judiciário das cortes superiores também da administração e dos próprios indivíduos que são lesados a sentarem e conversarem se nós sentando e conversando conseguimos resolver esses problemas com certeza a judicialização diminui ainda isso que como advogado pode se prejudicar mas como sociedade todos nós temos a ganhar então muito obrigado Fátima estou sempre à disposição muito obrigado nós todos aqui da equipe do Entender Direito agradecemos a ambos a participação uma hora é muito pouco a gente passaria aqui um dia inteiro e o principal objetivo ou se não um dos principais objetivos do Entender Direito é levar conhecimento às pessoas mais uma vez muitíssimo obrigada muito obrigada também por sua companhia se você quiser conferir novamente esta e outras entrevistas acompanhe a programação da TV e da Rádio Justiça e os nossos canais nas principais plataformas de vídeo e de áudio e é o seguinte no canal do STJ no Youtube você pode se inscrever para conferir tudo o que a gente publica Entender Direito Comigo além de curtir e compartilhar o nosso material à vontade a gente se encontra o nosso canal do STJ